Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras do Fortaleza. É isso. Qual é o assunto deste vídeo? O assunto deste vídeo é a volta do Renato Kaiser ao PC, o seu suposto interesse de ficar no Fortaleza e todas as polêmicas que envolvem este assunto. Kaiser, deve permanecer no Fortaleza? É um jogador que deve ser aproveitado pelo Fortaleza? Por quê, gente? Por que ele poderia ser aproveitado pelo Fortaleza e por que ele não poderia ser aproveitado? É o assunto do nosso vídeo aqui. Vai ser um vídeo extremamente polêmico. Fique comigo até o final, mas se você preferir, eu vou deixar uma minutagem aqui no vídeo, através de capítulos, você pode ir para o capítulo que te interessa diretamente aqui, tá? Então vamos lá, porque isso é muito importante. Esse vídeo é um assunto muito importante porque o Kaiser tem a ver com o tipo também de perfil que lá precisa pensar para a próxima temporada, que é uma temporada complicada, né? Então tem isso também, né? O Kaiser é o perfil também para o Fortaleza, é o perfil interessante para o Fortaleza hoje, né? Em termos... Pensando no desempenho do jogador, é um jogador que o Fortaleza tem que priorizar? Então eu vou falar de tudo isso aqui, reparem na minutagem aí, todos os capítulos, você pode pular aí e tal, ir para o capítulo que você quiser, ou então pode dar uma força aqui vendo todo o vídeo, tá bom, gente? Só chamar sua atenção antes, para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet, gente, sabe por quê? Porque hoje é a última rodada do Brasileirão, você não pode ficar de fora disso não, né? Última rodada do Brasileirão, jogos espetaculares aí para você fazer a sua fezinha, né? Então a gente tem o Vasco contra o Red Bull Bragantino, é uma final para o Vasco, na minha opinião, é Vasco empate, tá? Vasco empate, São Paulo contra o Flamengo, eu acho que pode ser Flamengo ou empate nessa partida aí, mas aí você pode também pensar em gols, né? Dois gols no mínimo nessa partida aí podem acontecer também. Santos contra a equipe do Laio, se você está para o Fortaleza, eu não recomendo, né? Nunca apostar no jogo em que a sua equipe está presente, se você não levar isso em consideração, eu acho que nesse caso aí é vitória ou empate do Fortaleza, né? Você pode também ir em gols, né? Dois gols no mínimo nesse jogo aí. Bom, Cruzeiro contra o Palmeiras, para mim, é o Palmeiras ou empate nesse caso aí. Internacional contra o Botafogo, para mim é internacional, né? Ou empate, mas o Internacional deve ganhar. Coletiva contra o Corinthians, né? É jogo difícil, né? Muito difícil, né? Então você pode ter certeza aí que é um jogo com dois gols, né? Devem ser dois gols ou então empate ou vitória do Timão. Bahia contra o Atlético Mineiro, eu acho que é vitória ou empate do Galo. Essas são as minhas dicas aí, mas são só dicas, você pode pensar também nas suas, você pode até combinar algum desses jogos aí na sua fezinha, na 1xbet. É, não conheço. Não conhece os links que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado para se cadastrar na 1xbet. Só que coloque também o código promocional 1xjosa, gente, que é importante para você, para você ter aí o direito aí, caso queira, né? De dobrar o valor do seu primeiro depósito e também para notificar para eles que varam para investir aqui nesse canal. É, o 1xbet é uma gigante do mundo das apostas aí, extremamente confiável, gente, no mundo inteiro, né? É a tira com a mais confiável do mundo, tá bom? Então dá essa força aí se você curte uma aposta esportiva. Beleza, gente? Tudo tranquilo, então? Vamos para o assunto do Kaiser? Vamos lá, então? O Kaiser, antes do Fortaleza, né, gente? Antes do Fortaleza, o Kaiser passou por inúmeras equipes, né? De todos os tamanhos. Chegou a passar pelo Cruzeiro, que é um gigante do futebol, né? Brasileiro. Rapidamente, sem muito sucesso. Passou pela Atlético Paranaense, passou por... E passou, gente, por todo time. Ponte Preta, Portuguesa, todo time que você pode imaginar, né? Esse era o Kaiser antes do Fortaleza. Ele ficou conhecido como um jogador muito acima da média, em virtude da temporada dele que ele teve no Furacão em 2020. Foi aquela temporada a melhor da carreira do Kaiser, né? Ele estava muito bem fisicamente. O Kaiser é um jogador muito forte, de movimentação, jogador que consegue ter... Usar muito bem a força física, né? Para atribuir qualidade à velocidade, né? E também até mesmo a recepção da bola, quando está correndo, quando está em velocidade. E ele foi um jogador muito útil para aquele Atlético, né? Um jogador que combinava muito com aquele Furacão de 2020, né? E o Furacão também combinava muito bem com ele. Então, teve um caçamento perfeito ali. Ele chegou a fazer, se não me engano, 20 gols na temporada. Foi um número muito expressivo. E a partir desse número, ele ficou tido como um jogador realmente muito acima da média. Ele vai ter também uma passagem para o Atlético Goianiense, que não foi grande coisa. Mas ele ficou marcado mesmo como aquele jogador do Atlético Paranaense. Tirando essa grande temporada, antes disso, meus amigos, o Kaiser nunca expressou, nunca teve tanto sucesso assim. Nunca teve, né? Ele passou por equipes assim de todos os tamanhos, como eu falei. Então, quando ele chega ao Fortaleza, o Fortaleza era, na verdade, uma grande oportunidade para ele na carreira. Era uma oportunidade para ele. Por quê? Porque ele estava, depois da bela passagem pela Atlético Paranaense, ele estava aí sendo visto por muitos como um jogador promissor, um jogador que estava em crescimento na carreira, um jogador que poderia se tornar aí, para muitos, né? Um grande atacante no futebol brasileiro. Essa visão era a visão do Kaiser a partir daquilo que ele fizera no furacão, no Atlético Paranaense, né? Como eu disse, a passagem não foi tão expressiva assim pelo Atlético Goianiense, mas ele estava, naquele momento, sendo visto como um grande jogador. De tal sorte, que ele foi uma contratação absurdamente cara para o Fortaleza naquele momento. Foi daqueles perfis, né? Que o Fortaleza vai gastar muito dinheiro para atribuir qualidade para o elenco. Ele chega, portanto, ao Fortaleza como um jogador visto por muitos como um grande reforço. O cara que resolveria ali, totalmente ali, os problemas da equipe no ataque, né? Naquela ocasião, o Fortaleza tinha atacantes ali que doía, né? Doía muito a alma dos torcedores quando ele chegava ali no terço final para fazer o gol, né? Então, o Kaiser foi visto, portanto, como um jogador muito importante ali, quando ele fosse muito bacana. Este foi o caso antes de chegar no Fortaleza. Chega com uma expectativa muito grande, ele chegou com uma expectativa grande. Os torcedores criaram sobre ele uma expectativa ainda maior, digamos assim. Cumpriu. O Kaiser conseguiu cumprir com as expectativas depositadas nele quando ele chegou no Fortaleza? Então, vamos lá. Como é que foi o Kaiser no Fortaleza, gente? Então, o Kaiser, quando esteve no Fortaleza, ele participou ali de um certo número de jogo muito menor do que ele pensava, do que ele supunha. Mas, rapidamente, o Kaiser vai para o banco de reservas, né? Ele vai entrar em alguns jogos, chega a fazer três gols para o Fortaleza. Teve aquele gol que ele pega a bola e fala assim, tal, eu sou eu, mas eu sou bom mesmo. Eu sou o, né? O fordão, tal, aquela coisa toda, né? Mas o Kaiser, ele, rapidamente, ele vai caindo em descrédito no ambiente interno do Fortaleza. Por quê? Porque, à medida que ele não consegue ir de tanto, o técnico Voivra fazia muita testagem ali sobre os jogadores, para saber, enfim, qual era o melhor, tal, quais eram os melhores para a equipe. Ele vai para o banco de reservas e começa a esquentar um pouco o banco de reservas, até para entrar um pouco, né? Outros jogadores também viviam aquilo naquele momento, né? Mas ele não aceitou o banco de reservas. Ele não aceitou. Simplesmente não aceitou. Essa informação que a gente tem, todas as outras são especulativas, tá? O que aconteceu, se ele brigou com o Voivra, não brigou, tal, não se sabe. O que se sabe é que ele, quando achava, quando ele se imaginava insatisfeito, ele achava que tinha que falar, não somente com a comissão técnica, né? Ele achava que tinha que falar com pessoas acima do Juan Pablo e isso desgastava ainda muito mais a presença dele no PC, né? E chega um certo momento que ele começa a fazer um certo corpo mole, começa a arrumar certas confusões e acaba saindo do Fortaleza. Ele chega a pedir para sair do Fortaleza, na verdade, né? E quando ele saiu do Fortaleza, a impressão que deu é que ele não foi muito honesto com o ambiente interno do Laio, com o técnico Juan Pablo Voivra, com seus colegas de equipe e também com um clube que fizeram muito esforço para tê-lo ali como reforço, né? Então esse foi o Kaiser antes, durante o Fortaleza. Como é que foi o Kaiser depois do Fortaleza? Bom, depois do Fortaleza ele foi emprestar para o time da segunda divisão do futebol da Coreia. Como é que foi lá? Bom, na Coreia, gente, foi aquela coisa, né? Foi um fracasso total, né? Na segunda divisão da Coreia não conseguiu mandar muito bem, longe disso, muito mal. Só que lá na Coreia, quando lá estava, ele foi entrevistado por um canal ligado ao Atlético Paranaense, na ocasião, né? E ele pegou e falou, não, eu fui embora, pedi para sair. Eu cheguei para o ex-presidente e falei, pedi para sair porque eu não estava satisfeito, né? Eu pedi para sair porque eu queria jogar e não ser humilhado. Foi isso que ele falou, né? E fez elogios ao Fortaleza e tal, que o Fortaleza não tinha nada contra o Fortaleza, contra o Marcelo Paz, presidente com quem ele conseguiu conversar. Sim, ele conseguia conversar com o Marcelo Paz, até passando por cima do Voivra, né? Mas ele fala que ele foi humilhado no Fortaleza. Em nenhum momento o Kaiser associa a passagem dele para o Fortaleza ao desempenho dele, né? E sim, e apenas ao fato de que ele foi uma vítima do que aconteceu no Fortaleza, uma vítima do Voivra. Ele, Renato Kaiser, foi uma vítima, sobretudo, da comissão técnica do Fortaleza. Essa declaração foi muito infeliz da parte dele, até porque ele já estava longe do PC, mas ele ainda era o jogador do Fortaleza. Bom, fracassou na Coreia, ele vai jogar no América Mineiro. No América Mineiro, ele fracassa também, tá? Não conseguiu jogar bem, muito longe disso, quase não foi utilizado, quase não entrou em campo. Foi uma coisa horrorosa no América Mineiro. Uma coisa, vou repetir, horrorosa como jogador no América Mineiro, né? Acabou o contrato dele com o América de empréstimo, né? E agora ele está de volta ao PC falando, eu quero ficar no Fortaleza. Vamos lá, então, né? Eu quero ficar no Fortaleza, tal. E aí a questão, gente, é o seguinte, né? Ele não queria ficar antes no Fortaleza, agora ele quer ficar? O Kaiser nunca foi grande coisa antes de ficar no Fortaleza. Apesar da passagem dele para o furacão, ele nunca tinha sido um grande jogador, tal. E ele olhou para o Fortaleza, ele não olhou para o Fortaleza como um ambiente de grandes oportunidades, onde ele poderia crescer, inclusive sustentando o banco de reservas ali em alguns momentos, porque outros jogadores também o fizeram. Jogadores com muito nome também sentaram no banco de reservas. Ele não aceitou isso. Em nenhum momento ele aceitou isso, tá? Em nenhum momento, ok? Porque ele achava que ele era muito maior, ele era muito melhor do que é, então não tinha que ser banco de reservas. Então a humildade, gente, não havia ali, né? Não estava presente, embora ele tenha sido um jogador de equipes, sobretudo pequenas, né? Apesar do Cruzeiro e também da passagem dele pela Atlético Paranaense, né? No Cruzeiro, né? Ninguém deu bola para ele, evidentemente. O único lugar onde ele foi bem foi na Atlético Paranaense naquela temporada de 2020. Razão porque alguns torcedores até passaram a tê-lo como uma espécie de ídolo, né? Recente ali do clube e tudo mais. Mas foi muito pouco o que ele fizeram antes do Fortaleza para ter toda aquela empáfia, toda aquela, enfim, E aí, quando ele manifesta a vontade de voltar agora, é claro que ele quer voltar, que ele quer ficar no Fortaleza, né? Um jogador nesse momento que está completamente inseguro em relação ao que vai ser a sua temporada daqui para frente, ele vai querer ficar naquele lugar que, enfim, que ele possa ficar, né? O lugar de segurança. O lugar de segurança é o Fortaleza. Mas, Rosa, e se ele receber uma proposta? Este é o ponto, né? Se ele receber uma proposta no meio da temporada para ir para outro clube aí e tal, ele vai fazer sabe o quê? Ele vai fazer de tudo para sair, gente. Porque ele já mostrou que ele é capaz disso daí. O Kaiser é um jogador que, infelizmente, não baixa nunca a bola. Se você entrevistá-lo agora e perguntar sobre a qualidade do jogo dele, vai falar que está em um ótimo momento, que, enfim, que lá na Coreia ele não conseguiu jogar por causa disso, disso e disso, que no América ele não teve um real aproveitamento por causa disso, disso e disso. Nunca vai ser por culpa dele. Sempre vai ser por culpa dos outros. O Fortaleza, meus amigos, minhas amigas, precisa disso? Precisa? Né? O Kaiser tem 27 anos, vai fazer 28 agora no dia 6 de fevereiro, se não me engano, né? Já é um jogador que já deveria ter um pouco mais de maturidade. O Fortaleza precisa desse tipo de jogador? É o tipo de perfil? Então vamos lá, o Fortaleza precisa do Renato Kaiser? Ou o Renato Kaiser precisa do Fortaleza? Neste momento, a meu ver, o Renato Kaiser precisa muito mais do Fortaleza do que quaisquer outras coisas. O Renato Kaiser vai olhar para o Fortaleza com respeito que o Fortaleza merece neste momento? Agora, se ele falou que foi humilhado pelo Voivra, qual vai ser a relação dele com o Voivra a partir de agora? E se o Voivra colocar no banco de reservas, como é que vai ser? Ele vai aceitar o banco de reservas de boa? Ou vai criar caso novamente? Será que essa etapa, esse tempo aí lá no futebol da Coreia e tal, segunda divisão, o fracasso na América, baixou um pouco a bola do Kaiser? Acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. Posso votar errado, espero que esteja errado, mas não é o que parece, gente. Até porque eu acho que as declarações dele em relação ao Fortaleza neste momento deveriam começar com um pedido de desculpas. Pedido de desculpas. Não somente em virtude da saída dele, mas pelo comportamento que ele tinha de passar por cima do técnico quando ele estava no PC e também pela declaração muito infeliz que ele dá lá na Coreia ainda para um canal ligado ao Atlético Paranaense. Então acho que ele deveria começar a pedir... Quando ele não começa essa conversa pedindo desculpas, a gente percebe claramente que ele continua na situação de se colocar como vítima, que o clube talvez precise muito mais dele do que o contrário e neste momento não é verdade. Fortaleza precisa sim de reforços e a questão é, precisa do Kaiser? Este é o ponto. Fortaleza precisa do Kaiser neste momento, gente? Né? Vamos lá. Aproveitamento. Fortaleza precisa de reforços. O Kaiser é um jogador que pode entregar? Veja, se nós olharmos para o desempenho, para o aproveitamento do Kaiser até o momento, na carreira dele, ele teve um grande momento no Atlético Paranaense, razoável momento no Atlético Goianiense, acabou. Depois o Fortaleza, né? No Fortaleza não jogou bem. Depois o Fortaleza não jogou absolutamente nada. Vem de desempenho muito ruim. E a questão é a seguinte, o Kaiser se configura como aquele jogador que vem de desempenho ruim. O Fortaleza tem que contratar, na verdade tem que incorporar esse jogador. É como se fosse uma contratação de um jogador que vem com baixo desempenho. É este tipo de jogador que o Fortaleza precisa para a próxima temporada? Eu acho que não. É também este tipo de jogador com essa mentalidade que o Fortaleza vai precisar para conduzir ali o seu projeto de Sul-Americana, permanência na Série A, lutar por uma boa posição ao final da temporada ali na tabela do Brasileirão. É este tipo de jogador? O Kaiser, eu acredito que não. Tá? Acredito que não. Acho que o desempenho dele, gente, na verdade, não justifica, não justifica a sua volta ao Fortaleza. Agora, e se ele volta? E se ele volta ao Fortaleza? Como é que fica? Tá correto? Aí a gente vai ter que pensar alguns jogadores que não foram aproveitados no Fortaleza. Poxa, o Gustavo Coutinho. Quem você prefere? Gustavo Coutinho ou o Renato Caísa de volta? Você pode falar, ah, o Gustavo Coutinho é alvoroso, claro. Às vezes o jogador da casa e tal, a gente não dá muito valor, né? Olha para a temporada do Coutinho. Olha para o desempenho do Coutinho. Ele pode não ser este jogador para o Fortaleza, mas ele nunca foi devidamente testado no Fortaleza. Na minha opinião, seria um absurdo, né? O Kaiser receber essa testagem nesse momento, e o Coutinho não. O Fortaleza certamente não vai ficar com o Coutinho, isso já está claro, né? Não vai seguir com o jogador, não vai ficar com o jogador. Impressionante, não vai ficar. E vai ficar com o jogador como o Kaiser? O Kaiser serve, o Coutinho não serve. O Kaiser que arrumou confusão, que falou que foi humilhado, que passava por cima do técnico, que fez declaração infeliz em relação ao clube, né? Que falou que foi humilhado pelo técnico Voivoda. Que não pediu desculpa em relação a tudo isso. Que falou, eu quero ficar como se o clube precisasse dele. Esse jogador, o Fortaleza tem que aproveitar esse jogador neste momento, deixando de lado os jogadores que poderiam ser muito mais interessantes aí, como o Coutinho. Vamos falar em fome? Fome de bola. Quem é que chegaria hoje para o Fortaleza com muito mais fome de bola? O Kaiser ou o Gustavo Coutinho? Ou um outro jogador aí? Na minha opinião, muito mais o Gustavo Coutinho. E aí eu acho que o jogador, algo que precisa estar presente no jogador do Fortaleza para a próxima temporada é essa fome de bola, fome de sucesso, que tem que estar relacionada também com a entrega total à própria equipe. E o ambiente do vestiário da equipe também, que passa também pelo respeito às decisões do treinador, assim como respeito aos seus colegas. O Kaiser é esse jogador? Na minha opinião, não é. O Gustavo Coutinho, acho que até em virtude, de ser um jogador muito introvestido e tal, sempre aceitou tudo, né? Ele, muitas vezes, é tido como um jogador menor, mas não é. Não tem sido essa demonstração que ele vem dando aí na Série B. Pode não ser um jogador para o Fortaleza também, mas entre os dois, na minha opinião, hoje, eu sou mais quem? Hoje, neste momento, eu serei muito mais o Coutinho. E você? Deixe sua opinião aí, por gentileza aí, nos comentários, tá bom, gente? É isso. É isso.